Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer Oficial na área, trazendo claro, sempre mais um vídeo pra vocês e mais um mod bem bacana, é um Ford F14000XL, bom pessoal, desde já vou agradecendo demais a sua presença, muito obrigado, vamos configurar esse Ford Show de Bola, convidando você que não é inscrito a se inscrever com a gente, acionar o sininho, fazer parte da família e é nóis meus queridos, bom pessoal, pode ser que algum item eu não consegui mostrar porque eu estou com nível baixo, com certeza sim vai ter e o meu dinheiro tomara que dê pra gente poder comprar, peguei até um empréstimo aí de 100 mil, mas eu acho que pra comprar dá, só não vai dar pra mostrar todos os itens, mas se for algum item que não faça tanta diferença, depois você adiciona no seu, com um nível maior, então vamos configurar esse Fordão, olha lá, aqui é o único, aqui já, vocês podem ver que eu não consigo mostrar aqui, mas provavelmente deve ser o 6 por, o 4 por 2, é o 6 por 4, então vou deixar o meu no 6 por 2, opção de motores, temos alguns aqui, eu vou deixar esse bomba aberto aqui, pois podemos testar esses outros, mas deixa o bomba aberto aqui da Ford, depois você tem também o diesel original e depois mais dois motores, show de bola, transmissões não faz diferença né pessoal, tem várias aí, eu vou deixar essa que está disponível pra mim, na verdade vou botar essa de cima aqui pra economizar uma verba né galera, eu já economizo um dinheirinho, interiorzão único e muito top né, show padrãozão, a cor pessoal, eu vou deixar essa mesmo pra não gastar dinheiro, tá, esse azul combina muito com ele, tem as opções de cores pra você criar ou usar uma dessas cores, os opcionais, vou mostrar aqui atrás primeiro, aqui é a escada, adicionamos, aqui é o escape, adicionamos, os pneus e nas rodas, não temos nenhuma opção, então vamos usar essa que está, essa daqui na verdade pegou, eu acho que pegou, deixa ver se é dele, bom, isso é dele mesmo, tá, mas eu tenho um mod que eu uso muito, eu gosto de usar essa daqui, eu acho muito legal, combina muito, aí é só eu tirar aqui ó, chiquito bacana, tá, tem um vídeo aí que tem um link, eu vou deixar ele pra vocês, aqui é de outro mod que eu trouxe tá pessoal, mas podem estar utilizando, tá bom, chiquito bacana né, chiquito bacana, vamos lá, beleza, aqui eu já mostrei que é o escape, muito bacana esse caminhão aqui, aqui você vai ter ó, pintável ou preto, vou deixar pintável, fica mais bonito né, fica mais legal, aqui é o, ah tá, tá vendo aqui ó, Ford, Ford que tá ali gente, isso é o Ford F14000, aí você vai ter ele cromado, pintável, brilhante né, vou deixar no cromado, ficou show de bola, aqui seria cromado ou preta, vou deixar preta que fica mais legal, cromado ou preta, beleza, vamos mostrar esse daqui agora, que é a grade né pessoal, ó, tela cromada, lindona, original, ela, original, original 1, original 2, pintável ou preta, vamos deixar a cromada, cromada ficar linda né gente, cromada 2 dá um mais um, dá um mais, é, eu acho que essa cromada aqui fica legal, beleza, e agora o próximo item é aqui embaixo ó, preto, pintável ou cromada, aqui combina ficar no, na cor mesmo né, e aqui, cromado, preto, vamos deixar preto, porque daí fica show de bola, bastante opcionais gente, bem legal né, o vidro né, opções do vidro ó, vamos deixar esse azul, vamos entrar aqui ó, tá vendo, ele é azul, mas porém você vê normal aqui do lado de fora né, deixa esse azul aqui que ele ficou muito bonito, aí aqui é para você pôr um nome, tá escrito mandonça, tá, a gente vai tá deixando os créditos de quem, de quem criou mod, quem fez atualização para vocês no descritivo tá, aqui a gente mostrou que é a escada, aqui o parasol, vamos ver se esse parasol ficou legal aqui pessoal, é, eu vou, eu não vou deixar o parasol, porque tira todo o charme do vidro azul, vou deixar sem tá, aqui um letreiro escrito mandonça, letreiro 2, também não vou usar, e aqui o defletor que eu também não achei legal, não vou usar, no mais, é só né, mas ficou bonito esse azul aqui hein galera, meu Deus hein, no interiorzão é único né pessoal, vão ter o tapete vermelho, esse daqui eu vou deixar o vermelho não, porque tá, o cinza, eu vou deixar o preto mesmo ficou muito legal, opção do volante, é a única, aqui você vai ter o que, banco, as cores do banco né, deixar essa aqui mesmo, se trocar o banco, vai trocar o forro da porta, vamos deixar esse mesmo, no mais, é só, e aqui é um rádio FM e os seus alto-falantes, beleza galera, vamos entrar no jogo e vamos testar o mod, encontramos lá no jogo, beleza, pronto pessoal, estamos aqui com o caminhão já dentro do jogo, show de bola, ó, o azul aí, top demais e não influencia o lado de dentro, vamos ligar ele aqui, janelas animadas, né, ó, janelas animadas ali ó, show de bola, iluminação, deixa eu arrumar meu mouse aqui pessoal, iluminação, legalzinha, legalzinha, GPS ali, funcionando, usinas, legal pra caramba, estamos aqui testando o mapa, o mapa, dental map, ponto 47, hein galerinha, ó, esse é o bomba aberta né, tem que testar os outros motores né, tá, ajustindo o assento aqui pessoal, pra ficar bem legalzinho aqui, eu vou testar outros motores, pra isso meu dinheiro dá pra trocar, aí até a gente achar um motor mais chique do bacana, bom pessoal, tá aí a dica pra vocês, e quem, com Deus, até nessa próxima live ou vídeo, aí temos que testar os outros motores, beleza? Forte abraço, fique com Deus, eu fui, meus queridos.